Boa tarde Guarapá, boa tarde região. O Guarapá preparou uma programação super especial de Páscoa para este ano de 2014. Preparou um veículo super especial, se chama a Toca Móvel do Coelho. Essa Toca Móvel do Coelho, a gente vai visitar, vai procurar todos os bairros da nossa cidade. Onde o que ele começou hoje, visitando os outros bairros da nossa cidade, como Vila São Vicente, Jardim dos Américas, Jardim do Aeroporto, Bairro Concórdia, Bairro Paranalto. Com os personagens da Páscoa, para a primeira vez em Guarapuava. Então esse veículo vai procurar com os personagens da Páscoa visitando nossos bairros, levando alegria, levando distribuição de doce, de expansão de cesta, com a equipe da Prefeitura de Guarapuava, levando muita alegria. Como você está vendo aí nas imagens aí do blog Alencar, em sua notícia, muitas crianças ficaram felizes. As crianças aí, que hoje na tarde, domingo, 13 de abril, estamos visitando o veículo Viso Toyo, o veículo Toca Móveis. As crianças aí do bairro Vila São Vicente, Jardim do Aeroporto, Jardim das Américas, Vila Culebri, Bairro Concórdia, muitas crianças ficaram muito felizes, ficaram muito alegres. Mente, recebendo um presente, esperando as distribuição de doce, cesta da Páscoa. Mente, é uma emoção a gente ver essas crianças. Mente, Guarapuava, mente, a Prefeitura de Guarapuava sempre inovando, né? Mente, realização da Prefeitura de Guarapuava. Mente, uma aproximação super especial da Páscoa para Guarapuava. Mente, todas as imagens você vê lá no nosso blog Alencar, Souza Notícias. É um dos blogs que sempre está aí trabalhando, mente, com muita credibilidade, responsabilidade, também transparência. E hoje ele está acompanhando a equipe da Prefeitura Municipal de Guarapuava com o veículo Toca Móveis do Coelho. Mente, boa tarde.